E galera, passando aqui no início do vídeo, pedindo pra vocês ativarem o sininho. Se você está no celular, é muito fácil, é só você clicar no sininho. Mas, se você estiver no computador, você clica do lado do botão de se inscrever e ativa as notificações. Caso você não for inscrito, se inscreva no canal e deixa aquele like, porque o vídeo tá muito legal, galera. E agora, fiquem com o vídeo. RICO VS POBRE DO CHAVES PROCURANDO UMA CASA Yeah! Uhul! Ai, ai, tech, enfim, eu cheguei nessa vila. Essa lancha é muito rápida. 9,30 mil. Ainda bem que tem essa moto aqui que eu deixei me esperando já. Yeah! Eu acho que é aqui, porque aquele menino com roupinha de marinheiro, marinheiro, ele falou que era aqui, ó. Super Del Chavo. Creio que é aqui, né? Então, eu vou entrar nessa vila. Até que não é tão feia. É. Ai, ai, ai. Onde serão meus aposentos? Aposentos do El Chavito? Eu sou muito lindo, eu sou muito lindo, tá? Eu sou rico também. O que eu vou fazer? Onde que eu vou saber que eu moro? Ô, menino! Menino da roupinha! Alguém tem aí? Eu vou bater em algumas portas pra ver se eu acho alguém. Ô, menino! Ô, menino! Ô! Ah, ah! Oi, senhora! Oi, garotinho! É, é, é. Então, senhora, é um menino de roupinha listrada, assim, de marinheiro. Falou que aqui eu podia ter um lugar pra dormir na vila aqui, sei lá. Ah, sim, é o meu filho. Ah, ele me contou sobre você. Então, você pode dormir ali naquele barril. Tem brinquedos, tem ali regulagem de temperatura pro frio, pro calor, tem várias coisas. E tem uns brinquedinhos também. Naquele barril ali, a senhora tá de brincadeira, né? Eu moro na rua? Não, senhora. Eu moro na estrada, tá bom? Eu vivo viajando. E eu queria saber uma coisa. A senhora que é a dona dessa vila? Não, é o seu barriga. O quê? A minha barriga? Não, não a sua barriga. O seu barriga. Ah, eu achei que o papai tinha comprado aqui e não tinha falado pra mim que era na minha barriga que ele tinha registrado. Tá bom, então eu vou deixar uns dinheiros pra ele, porque aquele barril é de pobre, aquele barril, tá bom? Tá, mas você vai deixar dinheiro pra quê? Aqui, ó, pra vila dele. Pra comprar essa vila inteira. Essa vila inteira vai ser minha. Ah, duvido que você tem dinheiro pra tudo isso. Só fica olhando, só fica olhando. Ah, então vamos lá comprar essa vila ao modo levatios. Vamos lavar dinheiro aqui, ó. Fazer uma lavagem de dinheiro nesse tanque da senhora. Ó a senhora, ó a senhora, ó a senhora. Pra todos aqui, ó. Todas as idades, quem precisar de dinheiro tem aqui, ó. Ai, meu Deus, tá ficando de tarde já, de noite. Onde será que eu vou dormir? Ah, lembrei. Aquele menino com roupa de marinheiro, ele tinha falado pra mim que era um lugar meio baixo assim. E tinha uma escada. E tinha, o que que é isso? Super Del Chavo. Ah, eu acho que é esse lugar mesmo que ele falou pra mim. Eu acho que é nessa vila, sei lá o que que é isso. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui. Eu acho que é aqui, eu vou ir lá. Ele falou que tinha um lugar muito especial pra mim dormir. Será que é aqui? É, talvez pode ser aqui. É um cantinho, mas eu não sei quem que mora atrás dessa porta. É, eu vou pra lá, eu vou pra lá. Tá, mas eu não sei onde eu vou dormir. Eu vou ter que tentar falar com alguém, se alguém conhece ele. É, eu vou tentar ir naquela casa ali. Tu, 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 tu. Tem alguém aí? Alô, menino da, da, da roupa de marinheiro? É, é. Oi, senhora. Oi, quem é você? Eu, eu sou o Chaves. É, é, é um... Chaves? É, um Chaves, um menino de roupa de marinheiro, falou que eu podia ficar aqui nessa vila, porque eu não tenho lugar pra ficar. Roupa de marinheiro? Sim. Ah, é o Kiko, é o meu filho. Ah, Kiko. Mas então, moça, é... Onde que eu posso dormir? Ele falou que tinha um lugar pra mim dormir. Ah, então. Tá vendo aquele barril ali do lado? Tem um balde ali, moça. É, então. Era pra ser um barril, só que daí... O seu Madruga não paga o aluguel, então o seu Barriga tá com pouco dinheiro pra investir na vila. Que droga, eu vou ter que dormir ali? Ele, ele tá cheio de água. Vai sim, tenha uma boa noite. Não, moça, não fecha a porta. É, tá bom, né, fazer o quê? Tá cheio de água, mas eu tenho o meu cantinho pra dormir. Vendendo suco de tamarindo. Ai, ai. Hoje eu vou ter um monte de vendas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o Chavinho criou um negócio super revolucionário. Quem comprar suco vai ganhar um carro. É isso mesmo, pessoal. Venho comprar o suco de tamarindos del Chavito. Quem comprar um suco ganha um carro. Uou! Tem alguém aí ouvindo? Quem comprar um suco ganha um carro. É, depois desse anúncio eu vou ter que ver se tem mais coisa em estoque, né? Porque minha promoção é Super Mega Weeper Blaster Mágica, né? Vai aparecer um monte. Eu creio que vai vir a cidade inteira aqui comprar. Deixa eu dar uma checada no estoque ali. Tem, tem estoque pra tudo. Agora todo mundo vai comprar e tem... Meu Deus, quanta gente! Ei, pessoal, é só vir, é só vir. Quem comprar ganha um carro. Quem comprar ganha um carrinho. Tem um caminhão pra quem comprar 10 sucos. Pra 10 sucos a gente ganha um caminhão. E comprando 5 sucos você ganha uma coisinha menor. Que é um carrinho coisa mais linda. Caramba, meu Deus do céu! Eu vendi tudo! A minha ideia foi genial. Olha, olha, olha quanto dinheiro que deu. Meu Deus, ó, eu posso vender... Eu posso comprar a cidade inteira. Agora eu posso comprar a cidade em vez da vila. Cara, a minha ideia dos carros foi super genial. Eu tinha ganhado do congresso da rainha Elizabeth mesmo. E eu dei todos de graça. Porque não saiu nada do meu bolso. Uhul! Aí, aí, eu consegui trazer 3 sucos pra mim vender. Pelo menos fica essa outra... O suporte, eu acho, aqui pra mim vender. Tomara que apareça alguém. Eu vou tentar anunciar alguma coisa. Tem alguém aí que queira comprar um suquinho? Eu tenho 3. Se você levar os 3, eu faço por 5 reais. Tem alguém aí... Eu não tenho brinde, mas tenho 3 suquinhos pra vender pra vocês. Alguém quer comprar? Hum, ninguém tá ouvindo. Ou ninguém quer comprar. Ai, que droga. É, eu vou ter que esperar sentado aqui. Ver se alguém chega. É, eu vou tirar um cochilo. Ah! Ai, caramba! Quantas horas passou? Eu dormi demais. Ainda bem que não roubaram o meu suco, mas também não apareceu ninguém. Ai, que droga. O que que eu posso fazer pra... Eu tive uma ideia. Um cliente ali. É, é, é. O senhor quer um suco? É, 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 é. É, é, é. Moço, eu quero sim. É, quantos que tá? É, 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 é. É, o suco tá... Um real. Ai, meu Deus. Será que eu tenho um real? Será que eu tenho um real? É, ah, um real. Eu tenho aqui sim, moço. Tó. Tá, 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 tá. Qual, 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 qual. Tá, senhor. Pode pegar o suco e tá bom, tá bom? Tá bom, moço. Obrigado pelo suco. Muito obrigado, viu? Tchau. Na hora de brincar. Ah, tudo desse lado da vila tá uma maravilha. Tá tudo certinho. Agora eu tenho que ver esse lado. É, pelo que aparenta, tá tudo certo. É, eita dia cansativo. É, virei aquele lado inteiro da vila e esse lado. Mas me deu um tédio, uma vontade de brincar. Ah, tem uns brinquedos ali. Deixa eu ver se eles são interessantes. Ah, que legal esse pato, esse negócio, esse urso também. Mas pra mim é muito tedioso. E eu não queria que esses brinquedos ficassem aqui. Eu vou acabar vendendo essa vila e expulsando todos aqui. Porque, gente, pobre tinha que arrumar isso daqui, né? Tinha que deixar pelo menos o meu cantinho arrumado. Porque, tá, eu comecei a morar nesse barril, mas o povo deixa tudo bagunçado. Ai, que raiva. Eu vou ligar pro meu pai pra ver se ele me mostra algo interessante pra mim brincar. Alô, pai? Tudo bem com o senhor? Então, pai. Não, a vila tá tudo bem, papai. É só que eu fiquei entediado. Eu sei que o senhor comprou um monte de brinquedo. Colocou umas pessoas pra cuidar, mas elas não tão cuidando direito, pai. Eu falei aqui comigo mesmo que eu tava pensando em vender essa vila. É, não, não esquenta, pai. O problema é outro. Eu tô entediado, como eu disse pro senhor. E eu preciso me divertir, eu não tô gostando daqui. Aham, é, os meus planos eram ir pra Disney, né? Lembra que o senhor falou pra mim que quando eu quisesse era só pedir? Tá, tá bom, mas eu vou a pé daqui. Ah, o Alfred vem me buscar? Ah, beleza, papai. Eu vou me divertir na Disney. Muito obrigado, viu? Tá, obrigado, pai. Brejo. Cinco mil reais tá com o Alfred pra mim? Ah, cinco milhões. Desculpa, entendi errado, pai. Muito obrigado. Tchau, abraço. Yeah, o papai comprou uma passagem pra Disney e o Alfred vem me buscar com cinco, cinco, cinco milhões de dólares. Uhul. Yeah. Ai, ai. Que dia lindo. Ainda bem que a associação deixou esses brinquedos pra mim brincar. Eu não tomo café da manhã, mas eu brinco com eles. Um foguete. Deixaram um foguete. Um coisa bem colorido que tem um monte de lado. É, um monte de quadradinho. E um bonequinho. Cara, vai ser muito massa eu brincar. Ai, que bonequinho lindo. Que coisa quadrada estranha. Um foguetinho. Ai. Caramba. Ai. Tô com vontade de minjar. Meu Deus. Será que foi porque eu dormi nessa água do balde? Caramba. Eu vou lá no banheiro. Eu vou lá no banheiro. Eu vou no tanque. Eu vou na fonte. Sei lá. Eu vou minjar em algum lugar. Ah, eu já tirei a água dos meus joelhos. Que alívio. Uh, agora eu vou voltar a brincar com meus brinquedos. Ah. O que aconteceu com meus brinquedos? Ah, não me diga que roubaram. Eu mal ganhei da associação e já roubaram meus brinquedos. Que droga. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu tenho coisas pra brincar. Uma pedra feito castelo e uma vassoura. O que eu vou brincar? Já sei. Vou brincar com essa vassoura. Oi, dona moça. Você tem acompanhantes? Você quer me dar uns beijinhos? Ha, 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 ha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.